Para o nosso pudim de maracujá, nós vamos precisar de 400 ml de leite fervendo. Nesse leite, acrescente dois envelopes de gelatina sabor maracujá. Essa é a gelatina comum que nós usamos mesmo. Misture muito bem e é importante você dissolver bem esse pó no leite. Depois, acrescente essa mistura no liquidificador junto com uma caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. Bata muito bem e coloque essa mistura em uma forma levemente untada com óleo e passada um pouquinho de água, só para facilitar na hora de desenformar o pudim. Coloque em geladeira por aproximadamente uma hora e meia ou até que fique bem firme. Para ficar ainda melhor nosso pudim, vamos fazer uma calda com a polpa de um maracujá, mais duas colheres rasas de açúcar. Coloquei pouco açúcar para não ficar muito doce. Coloque em fogo brando, deixa ferver um pouco até dar uma leve encorpada. Espere esfriar. Desenforme o seu pudim e coloque a calda por cima. Lembrando que quando essa calda esfria, ela fica um pouquinho mais encorpada. E olha que maravilha de pudim. E que prática essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo para vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.